Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o Flup acabou caindo no mesmo time do Top 3 de Thompson do Brasil. Só que esse cara não tava em um dia bom, vou dizer assim. O cara tava muito revoltado, acabou ligando a Cal e xingou o Flup, é isso mesmo. E o Flup ficou sem entender nada. Então nesse vídeo aqui, você vai conferir essa partida. Geralmente isso acontece muito com o Mano Max, né? Mas enfim, aconteceu hoje com o Flup. E além disso, teve um cara que tava jogando muito também nessa partida. Então vamos conferir tudo. Mas antes, deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Do Neidas, do Neidas. Ó, ó, Top 3 do Brasil de Thompson, tá? Vou fazer o que, doido? Maluco, é o Top 3 do Brasil aí. Nossa, cai contra ele já, velho. É, ele é analógico demais, viado, credo. Quem é que é analógico, hein? Quem é que é analógico? Fala pra nós. Cara, é analógico. Puta, cofé, deu. Ah, analógico demais, cara. Pra cá, você tem ou já? Não, cara. Que cara tá reclamando já, mano? Nossa, quase que eu fude F. Não tem capa! Quase que eu fude F, mano. Não, cara. Quase que eu fude F, cara. Com drop de novo. Quase, mano. Quase que eu fude F, mano. Ele tá ficando dando um caramba, rapaz. Com medo, cara. Dele, do trick. Não tô nem aí com esses caras, não, rapaz. Que isso? O cara tá meio tiltado, né, mano? O cara tá meio bravo, né, mano? É só isso que se dá um bem com essa porra. Que medo. Não está nem aí. Que medo desse cara, esse cara tá meio bravo. Ai, eu soltou o F. Ai. Falei, ó. Vai. Ó. É uma pessoa igual a ele. Que isso? O cara tá xingando eu sem... Oxe. Não fiz nada, cara. Que isso? Olha. Ô, viado. Não, viado. Não. Pronto, pronto. Não, viado. Ai, tomei costa. O cara abriu costa. Esse cara, viado. Esse cara tá cheatado, viado. Eu tomei o capo do nada, doido. Aí chora, hein? Aí chora, hein? Quando o cara tá reclamão, mano. Já pode saber, mano. Ave Maria. Xingar ele? Oxe. Por que eu vou xingar ele? Ó, 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 ó. Ó lá. Vai ser fugido. Ó. Que isso, meu? O cara tá xingando tudo, véi. Eu tiro, cara. O cara tá muito estressado, mano. O cara tá muito estressado, rapaziada. Ai. Que isso? Esse cara, mano. Esse cara só dá lata, filho. Esse cara só dá lata. Essa, doido. Ah, vi. Esse cara só dá lata, filho. Que isso? Que cara bom, tropa. Esse cara aí. Ó, mandando um bandeirão. Esse cacete. Esse top 3 aí do Brasil não tá jogando bem e fica jogando a culpa para os outros. Isso aí, cara. Segue bem calmo. Vai morrer no caminho, cara. Ele vai abrir na direita dando capa na gente. Valeu, CLTZ. Tamo junto. Obrigado pelo coração, hein, mano. Pô, deu o pé ali, hein. Ó, ele tá aqui na frente. Ficou. Essa... Ah, mano. Já puxaram o alto, já, véi. Valeu, CLTZ. Obrigado pelo coração aí, mano. Tamo junto, pô. Nossa, rapaziada. Vai... Vamos tá dando a volta aqui, ó. Tá aqui embaixo. Eu pego aqui, mano. Não vai aqui fora sozinho não, mano. Vai fora. Vai fiel aqui. Valeu, não morre. Ó, cara. Tá estressadaço. Que isso, moleque? O moleque tá muito puto, mano. O moleque tá muito puto, rapaziada. Mano, alguém faz alguma coisa, senão esse cara vai acabar quebrando tudo na casa dele, mano. Vou ter shitado também, viado. Sabe o que, doido? Vou salvar, não. Deu capa de AW. Valeu. Dois shit, dois. Será que é hack esse cara mesmo? Ele tá chorando. Eu acho que é choro. Mano, caraca, velho. Que merda de CS é esse, mano? Até fechou pra lá, velho. Tem que pular aqui. Ai, meu Deus. Socorro! Meu Deus, cara. Tava todo mundo me esperando, cara. Meu Deus, mano. Ô, mano, na moral. Na moral, chat. Tá todo mundo dando capa agora, aí. Esse cara chora, mano. Meu Deus, como chora, rapaz. Que agonia, mano. Mano, é pior que eu não sei agora, hein. O cara coringou, rapaz. Coringou do nada. Coringou. Preciso de equipamento. Valeu. Toma aí na cara. Mano, morre. Nossa, ele sabe que eu ia ficar muito bolado, mano. Ele duas dias saindo do cara, o cara não ia morrer, mano. Opa, detei o hack. Detei o hack, tropa. Valeu. Vem com o nóis, vem com o nóis, vem com o nóis, vem com o nóis. Tem o cara aqui dentro? É que desgrava, viado. Que cara chorou de novo? Eu sou o ninja knock-up nessa casa aqui, ó. Mas que... Inimigo à vista. Ai, o Deus do céu. Relaxa, rapaz. Vou te salvar. Relaxa, relaxa. Calma. Calma, cara. Calma. 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 Calma, porra aí. Calma, louco, rapaz. Que porra é essa? Valeu. Duas alpizinhas, rapaz. E a nossa, vamos tá esse cara, mano. Na moral. Oxe, esse cara aqui. Pisa boa pro meu timão. Encontra aqui no gelo. Encontra aqui no gelo. Valeu. Que, meu Deus. Socorro. 150. Ah, não, time. Aí. Nossa senhora, meu time. Pelo amor de Deus. Meu time não quer, velho. Eu acho que meu time não tá querendo, rapaziada. Não tá querendo, mano. Meu time. Valeu. O que é que ele tá falando? Ele tá amassando, né? Caralho. Tá sendo carregado, cara. Não sei, não sei. Nossa, tá sendo carregado, cara. Nossa. Ai, eu morri. Nossa, eu vi a morte agora, hein? Olha. Não pegou nada, velho. Reclamando de novo. Oxe, mano. Eu fui da direita. Que doida é essa? Morri. Ui. Agora o jogo dele, rapaziada. Tem dois aqui. Ai, gelo. 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 Ficou? Boa. Aí, ganhamos, pô. Não? Ganhamos, não? Ganhamos, pô. É isso. É louco, rapaziada. Foi tudo calculado. Morri de proposta, pô. Ah, ho, 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 ho. Pô. Eles conseguiram fazer a virada. Até então, o cara disse ali, né? Que tava sendo carregado. Se não fosse o Flup aí jogando sério, eu acho que eles não teriam ganhado essa partida. Mas, enfim. O Flup aí seguiu a sua vida tranquilamente. Só que no Free Fire, hoje em dia, né? Na verdade, tem muito cara que realmente faz isso. Liga a Cal ali, xinga todo mundo. Sem ninguém ter falado nada. Vocês viram aí que o Flup nem ligou a Cal, não falou nada. E o cara já tava falando de todos ali, né, rapaziada? Tem muita gente que comenta aqui. Por que você fica falando nos vídeos? Eu falo nos vídeos porque é só assim que o canal vai continuar sendo monetizado, tá? Porque antigamente eu postava as clipadas sem falar e tudo mais. E acabei perdendo a monetização. Tentei continuar desse jeito, porém nada. Era sempre monetização negada. Comecei a fazer desse jeito aqui. Aí sim, o canal foi monetizado novamente, tá? Então, os vídeos sempre vão ser assim. Se você não quiser me ver aqui, mas quiser ver a clipada, aí você tem que pular o vídeo, beleza, cara? Sempre eu vou fazer a introdução, vou falar ali no meio da clipada e vou falar no final também. Os vídeos do canal vão ser sempre assim. Pode tacar o hate que for que eu não vou mudar de jeito nenhum, né? Mas, enfim, tamo junto. Espero que tenham entendido. Deixa o likezão. Valeu, falou! Tchau, tchau.